O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, manteve a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que assegurava a pessoas com deficiência o fornecimento de fraldas pelo programa Farmácia Popular, da mesma forma como já garantido aos idosos. Os detalhes ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrey. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você, Erika. Boa tarde a todos. Os principais argumentos destacados pelo presidente do Supremo, ministro Ricardo Lewandowski, para manter essa decisão do TRF, foram de manter, garantir a dignidade da pessoa humana e também proteção à pessoa com deficiência. O presidente do Supremo também destacou um artigo da Constituição Federal que prevê auxílios a pessoas com deficiência e considerou grave o fato de o Estado poder descumprir possíveis determinações judiciais que garantam o fornecimento de fraldas a essas pessoas. Portanto, com a decisão do presidente do STF, pessoas com deficiência que recebem fraldas por meio do programa Farmácia Popular vão continuar com o recebimento normal dessas fraldas.